Crime político ou vingança? Essas são as duas principais linhas de investigação da polícia de Goiás para esclarecer o atentado em Itubiara. Três pessoas morreram durante uma carreata na última quarta-feira. Essas fotos revelam mais detalhes do momento do atentado. Pelo menos oito seguranças da carreata aparecem com arma na mão e reagem contra o atirador. Gilberto Ferreira foi atingido dentro do carro sete vezes. Ele começou o confronto ao disparar contra o caminhão de campanha de Zé Gomes que concorria à prefeitura de Itubiara, interior de Goiás. O político morreu no local. A polícia quer esclarecer a motivação do atentado ainda nesse fim de semana. Existe a hipótese de vingança. Os dois teriam discutido na manhã de quarta-feira e Zé Gomes teria agredido o atirador. A outra linha de investigação aponta para crime político. Gilberto Ferreira era filiado ao partido de outro candidato à prefeitura da cidade. O adversário de Zé Gomes na eleição se manifestou hoje pela primeira vez. Nunca briguei com ele, nunca houve desavença. Por causa do atentado, 10 mil policiais vão trabalhar na segurança das eleições em Goiás. Um número alto para os padrões locais. Hoje, o governador do estado, Marconi Perillo, que estava nos Estados Unidos, foi a Itubiara visitar a família de Zé Gomes e também a família do cabo da PM morto na troca de tiros. É muito estranho o que tenha acontecido. A única carreata que o Zé Gomes fez aqui. O governador visitou também o advogado Célio Rezende, que foi baleado nas costas. Ele recebeu alta hoje. E esteve com o vice-governador José Ellington, que deve sair do hospital no fim de semana.